Aqui, eu acho que é. Ah, tem, tem, aqui ó. Olá seus loucos, sejam bem vindos a Two Players, eu sou o San Dalias e que é um dinômero aqui. O San... Eu ajudei a nona. Me ajudou ali. Nona. Caralho, bonito sol. Eu acho que eu to fudido. Vai vir uma penca de bicho. Eu não posso apunhar duas armas. Eu não posso apunhar duas armas. Caralho, você quer refutar a defensa? Porra. Olha o que um dada de bicho. Tchau, tchau. Meu deus, mãe. Caralho, muito bicho. Não basta. O que eu vou fazer? Não, isso é melhor, eu acho. O Sniper fica atirando. Dá para de atravessar os bichos, mas não atravessa. O Sniper fica atirando. O Sniper fica atirando. O Sniper fica atirando. Eu vou te ensinar o que você faz! Você está hungry? Nona vai abrir uma cana de Whupas! Quando você come a Nona, sua besta luta! Ah, bateu uma árvore! Ah, ela é foda! Tá bom! Ah! Fodeu! O que eu faço agora? Tem um bicho aqui, esperado no aparelho! Entendeu? Posso passar? Não sei o que eu tenho que fazer, na verdade! Tem algum bicho perdido aqui? Essa música está no dedo do nervo! Música, som, música, música! Música, som, música! Ué! Cheiro, pô! Estou lá atendo! Tem algum bicho ainda vivo aqui! Tantando do rosto! Tantando do rosto! Devemos pegar meu lançamento de rocket! Aqui! Você leva a Nona's minigun! Cuidado! É pesca! PAPA MOBILE 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 Eu não posso apunhar duas Caraca, não está de mim ainda E aí, quantos pichos? meu deus, quantos bichos nossa, foi contar quantos bichos eu mato? nossa, dá pra... meu deus, quantos bichos meu deus, quantos bichos caralho, quantos bichos terras de uma terrasoof tenta terrasse terrasse riel terrasse Fudeu, fudeu, fudeu... Nossa, me acertou ainda... Nossa, meu Pai do Céu, quanta gente... Nossa, meu Pai do Céu... 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 Nossa... Meu Pai do Céu... Vou fazer aqui, deixa eu pensar... Nossa, meu Pai do Céu... 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 Nossa! Meu deus! Puxa, tomei muito dano. Que foda, to dando dano fuzinho. Puta! Que foda, e aí? Se... Se... ... Se... ... ... ... ... ... Caralho, é foda porque eu não consigo mexer! Caralho, é foda porque eu não consigo mexer! Não sei o que aconteceu! Acabou! Acabou! Nossa, acho que acabou! Meu Deus do céu! Que loucura, mano! Caralho, que loucura, gente! Meu Deus, que loucura! Nossa, que correria! Tamanho de uma praça inteira pra mim! Caralho, mano! Nossa, eu corri demais! Meu Deus do céu! Correria é loucura mesmo! Tem que chamar isso aí de... Dá muito, muito bom! Tanto... Tanto... Tem que chamar! Tanto! 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 que porra é esse que eu achei, é isso aqui, é isso aqui, sei lá, pela marca ele para o tempo vamos embora, nossa eu consegui chegar no papo móvel, nossa foi uma loucura sim, foi demais para mim for this Caralho, eles pedacinho, mano. Isso é o Papa Móvil? Caralho, Papa Móvil! Encontrei o Papa Móvil, galera. Olha isso! Chifre de investida... Chifre de granadas... 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 Chifre... Chifre de granadas... Vai descartar, vai! Vai descartar, bicho! Nossa, só os grandões! Vai descartar! Caralho, espero que você consiga chegar lá! Vai descartar! Meu Deus, quanto bicho! Meu Deus, quanto bicho! Meu Deus! 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 O que é isso? Nossa, tem mais ali ainda, tem só isso aqui de vida. Ainda bem que tem uma ceninha, acho que ele vai dar uma recuperada na vida. Caralho, que porra é essa? O que é? A japonesa? Nossa? Nossa! Caralho, é foda, eu tenho que desviar. Mas nem da pra ver direito dos golpes que ela faz, ela joga os negócios. Nossa senhora? Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! É demais! Nossa! Quase consegui aquela porra! É... Matto! Tchau! 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 Nossa, eu tenho que me preocupar com esse bicho gigantesco, helicóptero, esses bichos pequenos me explodindo Isso não complica né Nossa, eu tenho que ir embora Nossa, eu tenho que ir embora Nossa, eu tenho muito dano Nossa, é um tentáculo na cara de amor Porra, esse bichinho pequeno é muito chato Essa unidade é muito picante É muito picante A gente acabou meio que a gente não vai ficar A gente sabe que isso está ajudando Desculpe, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Nossa, eu tinha matado. Nossa, eu tinha matado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente não explodiu. A igreja toda. A gente explodiu a igreja toda. Eu vou fazer aqui mesmo Tô totalmente sujeito Totalmente certinho Explodiu a porra toda Galera, eu vou ficar por aqui Não esqueça de se inscrever e deixe seu like Não sei quais capítulos tem esse jogo Deve ser muito grande também que jogo de FPS Geralmente não é muito grande não Caralho, aquele papo móvel ali foi muito bom Bom demais Aquele papo móvel foi bom demais Caralho, muito bom Vou ficar por aqui galera Não esqueça de se inscrever e deixe seu like